Música 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 Um rosto exposto. Em seu rosto, amor, esse rosto, desmulga-se, vende-se, 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 vende-se. Está assistindo, assistindo-se, o povo brasileiro está assistindo, e o tempo passava, a juventude precisa fazer valer esse país. Esse país precisa fazer valer a juventude. Olha o passado, olha o passado. Olha o passado. Politicamente, o clipe de ação, é o meu clipe de ação, o clipe do povo brasileiro, pela cultura e educação, o meu povo, o meu coração, o meu coração, o meu passado. Olha o passado. Olha o passar. Júram, o pessoal, me juros que não. Não musste ninguém. Fazendo sim Para o seu próprio bem Tão, tão legais Fora essa lei Não sabe Porque eu não sei O que é esse mundo Vê-lo 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 Vamos reagir, queremos cultura e educação para o nosso povo.